Olá pessoal, tudo bom? Como prometido, ontem na live, que foi um sucesso, muito obrigado a todo mundo que participou. Nós pegamos todas as perguntas que ficaram sem respostas por causa do tempo da live ontem e estamos aqui para respondê-las, tá certo? Estou aqui com o meu colega Fabrício, que é do Cine Cultura e da Gerência de Audiovisual, que vai nos ajudar nas questões relativas aos editais do audiovisual, tá bom? Nós estamos super conectados, gente, até a camisa é quase da mesma cor, então fiquem tranquilos que a gente vai realmente conseguir responder a contento. Ontem até algumas perguntas, foram perguntas, foram elogios e nós ficamos muito felizes com isso, que a live foi muito esclarecedora. Então muito obrigado a quem comentou sobre isso, que nos satisfaz bastante, ok? Olá pessoal, ontem vocês estiveram na live com o Gabriel e agora eu trabalho junto com o Gabriel na Gerência de Fomento Audiovisual e Sala de Cinema e vou responder algumas perguntas que não tiveram tempo de ser respondidas na live, especificamente sobre audiovisual. Começando com a pergunta do Giovanni Santos, né? Para inscrições de videoclipe musical, a música precisa estar pronta, finalizada ou posso enviar uma demo? Giovanni, você pode enviar uma demo, né? Um videoclipe não precisa ser de uma música já existente, pode ser de uma música inédita, inclusive, então pode enviar uma demo, mas claro, isso também passará pelo critério dos avaliadores, dos pareceristas, então eles vão escutar uma demo, e aí eles vão julgar o mérito dessa demo, a qualidade dessa demo, isso tudo vai fazer parte do processo de avaliação dos pareceristas, mas que você pode escrever uma demo, sim. Agora a dúvida da Bruna Winski, referente ao edital número 6, categoria 1.3, desenvolvimento de websérie e web canal. Quais seriam as naturezas aceitas nessa categoria? Não há limitação apontada. Websérie didática pode? Por exemplo, uma websérie com capítulos de aula. Sim, uma websérie, ela contempla várias naturezas, ao contrário, por exemplo, de uma webseriada de documentário, que precisa ser especificamente numa linguagem de documentário. Uma websérie didática, vídeo-aulas, por exemplo, não são documentários, então elas se encaixam perfeitamente nessa categoria de websérie, web canal. Aí, claro, tem que ter ali como o edital prevê, os capítulos, e tem que ter uma... A gente recomenda um mínimo de produção, como que isso vai ser roteirizado, como que isso vai ser apresentado. O YouTube está repleto, por exemplo, de exemplos que podem ser utilizados como referência para fazer uma boa websérie de aulas. Então, sim, você pode se inscrever na websérie e web canal. A pergunta do Rafael Gustavo. Para produção audiovisual, curtas, longas, séries, já estando previstas as legendagens, legendagem descritiva, audiodescrição e libras, ou seja, isso já está previsto na produção, a não utilização dos 10% já está justificada, certo? Correto. Se você justificar que todas essas ferramentas, todos esses itens de acessibilidade, legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição, etc., já está no projeto, então você não precisa gastar com isso, os 10% laser, porque a não utilização já está justificada. Dúvida do tambor cantante produções. No quesito acessibilidade, por exemplo, audiodescrição, legendas, libras, é necessário colocar os custos discriminados na planilha orçamentária? Sim, você precisa colocar no que você vai gastar de cada um desses recursos de acessibilidade. É, lembrando, né, gente, que são 10% de, no mínimo, de acessibilidade prevista na lei do Paulo Gustavo, né, a não ser que entre naquele escopo do que o Rafael Gustavo perguntou, né, ó, já tenho no meu projeto, ou com parceria, ou, né, por outras ferramentas que eu já estou colocando, né, e eu preciso custear mais? Aí não, você justifica, tá? É, exatamente. São dois casos diferentes. Um, você já tem se garantido de alguma forma, né, de algum outro recurso, de alguma parceria, e aí, óbvio, não faz sentido, né, seria redundante, seria um mau uso do recurso. Agora, se você não tem, você é obrigado a utilizar para trazer esse recurso de acessibilidade para o seu projeto. Por isso, os 10%. O Jornal Planetário questiona, né, por que obrigar produtores audiovisuais a inserir estudantes de cinema em seus projetos? O que eu acho injusto e burocrático. Não seria melhor fazer um edital exclusivo para eles? Isso já foi retirado nas erratas, tá? Não é mais obrigatório inserir estudantes nos projetos, tá? Então, fica, na verdade, a critério do proponente. Essa obrigação, portanto, não existe, né? Isso tem a ver, inclusive, com a pergunta do Thiago Salles, que é muito parecida. A contratação de estudantes da área audiovisual pode ser contratada após aprovação do projeto? Por exemplo, ele diz, Colocamos isso no plano de trabalho, mas apresentamos as pessoas a serem contratadas só depois. Então, perfeitamente, pode ser feito, até porque não é mais obrigado contratar estudantes. Mas quem estiver realizando o projeto pode fazer isso. Pode já ser tanto antes, pode colocar ali no projeto, como decidir contratar depois. E aí tem que entrar na prestação de contas, né? Isso, isso. Então, essa dúvida está sanada e tem a errata explicando, já retirando essa obrigatoriedade. Agora, a dúvida do Rafael Gustavo, né? Ele aponta que verba é fundamental para uma produção audiovisual, de fato. E aí ele diz que é impossível saber antes de contratar a direção de arte figurinista, né? Quanto será gasto com figurinos, né? De fato, isso acontece e, por isso, sim, você pode utilizar a verba no sentido mais genérico, né? Isso, sobretudo, num projeto bem argumentado, né? Então, sim, você pode utilizar no sentido mais genérico, sem ter ali o valor específico, que, de fato, exige um pouco mais de estudo mais detalhado, né? Pessoal, eu vou voltar um pouquinho aqui para as demais áreas, né? Eu separei algumas para o Fabrício responder no audiovisual. Depois a gente volta com outras mescladas, tá? Então, aqui tem umas perguntas básicas, né? Que já foram respondidas na live de ontem. Então, o Rodrigo Rocha, o Anderson Martins, a Isabela Rô, vou perguntar sobre o comprovante de residência, né? Então, ou seja, vamos lá. Isabela, sim, haverá um campo específico, pessoal, para inserir a residência, né? O seu comprovante de residência, mas somente na fase posterior da avaliação de mérito, né? Vamos lembrar que inverteu o procedimento. Vamos avaliar todos os projetos. É uma demanda antiga de vocês, né? De avaliar primeiro mérito e depois entregar documento, né? Os documentos necessários agora é somente do projeto, tá bom? Então, Isabela, sim, vai ser entregue depois, tá bom? O Anderson Martins perguntou, né? Que também é depois da aprovação, esse comprovante. E sim, Rodrigo, tem que ser 2021 a 2023, tá bom? Ou seja, são dois anos, né? Se comprovar. Então, 2021 a 2022, um ano, 22 para 2023, o segundo ano, ok? Também é uma pergunta relativa à documentação depois, da Angeli Parreira, né? Com relação ao PCD, o laudo pode ser com mais de três anos para deficiências permanentes, né? Se estiver dentro, Angeli, da legislação, olha, dentro da legislação, compete, né? Ou seja, está sim legalmente válido, né? Esses três anos, pode, tá? É claro que esses laudos vão passar por uma avaliação também, tá bom? Até estão dentro da legislação e a sua validade dentro dela, pode sim, claro, tá? A Célia Maria perguntou, confirmando, ao escrever na arte e criação, nas questões que não se aplicam à proposta que está sendo apresentada, basta explicar que a informação solicitada não se aplica ao projeto? Então, isso, tá? Como eu falei ontem, Célia, tem que justificar, tá? Isso vai ser avaliado, entendeu? Porque, às vezes, o que você colocou em todo o projeto está incoerente com aquela justificativa que você falou, que não precisa de uma divulgação, por exemplo, tá? Ou não está coerente com a falta da acessibilidade, por exemplo, também, ok? Então, ou seja, tudo tem que causar a coerência. Ontem, alguém perguntou sobre coerências, né? De planilha orçamentária, de metas, fecha técnica, ou seja, toda proposta tem que estar coerente. Você não pode colocar uma informação em todo o escopo que, opa, o avaliador falou, cadê aqui a divulgação? E depois você justificar que não precisa. Tem que estar coerente, tá? As informações, beleza? Vamos lá, né? E a partir dessa pergunta da séria, tá, gente? Tem algumas explicações que nós demos ontem, né? Então, a live de ontem está no link, né? Aqui, aqui em cima, tá bom? No YouTube da Securte, tá? Então, por favor, vejam, assistam a live inteira. É claro, né? Como as videoaulas também, estão todas fracionadas. Divulguem bastante as videoaulas e essa live também, tá certo? Vai todo mundo ser ajudado no sentido de informação, ok? Carne doce, olá, para projeto de espetáculo para circulo ao mundo afora, que não gera produto visual. Como prever ações para aplicação de recursos de acessibilidade? Também comentei ontem, né, carne doce, né? Assim, o Brasil exige que exista acessibilidade em propostas culturais e em outras propostas também, de outras áreas, tá? Alguém perguntou ontem sobre, olha, se eu for para o Chile, for para a Argentina, e se naquele país exigir também alguma acessibilidade, eu posso trazer isso para o projeto? Pode, tá? Então, fica atento, né? Se o país que você for circular exige, né, de parte cultural também uma acessibilidade, tá bom? Vamos lembrar que o público, gente, o público, a acessibilidade não é um favor nosso do Estado, né? Ou da legislação de nenhum de nós, né? É uma possibilidade do público PCD, com deficiência, assistir a propostas culturais, né? Ou seja, historicamente eles foram aleijados do processo. Ou seja, as legislações estão chegando para dar um suporte a todo mundo, né? Informação e suporte de ferramentas, né? E recursos também para poder ampliar esse escopo de possibilidades que, ao passar do tempo, vai se acostumando. Quem lembra do FAC 2015, 2016, que inseriu a acessibilidade, né? Foi um Deus nos acudo, ninguém entendia de nada, nem nós também. Hoje está muito mais tranquilo, né? Entender a acessibilidade para propostas culturais. Então, é esse o processo, tá bom? Mas entenda também que naquele país que você for visitar, né? Com a sua obra cultural, com o seu espetáculo, né? Ou o seu show, existem também pessoas que estão deficientes e querem assistir, né? Tá certo? É um intérprete de Libras, por exemplo, para apresentar o show, né? Isso, isso. Para ser contratado. Exato, né? Ontem alguém perguntou sobre o Chile, né? Eu já assisti a um espetáculo de música, de rock no Chile, que tinha intérprete de Libras, né? Vamos lá, pessoal. Alien, no plano anual. O proponente é polivalente. Posso colocar na planilha valor para autopagamento? Exemplo, audiodescrição, edições, design, alimento, internet, etc. Onde devo justificar? Eu entendi aqui, Aline, que o proponente fará o serviço de audiodescrição, fará o serviço de edição, design de internet e alguns outros serviços. O digital não proíbe isso. Mas também o digital está falando que vai ser avaliado o currículo da pessoa nessa função. Pode fazer. Mas se a pessoa e o proponente não tem experiência, por exemplo, em aline descrição, que é uma formação específica para isso, certamente isso será avaliado. Ok? Pode, mas certamente será avaliado o currículo da pessoa pertinente à função que ela está exercendo. É uma dúvida da Angeli Parreira. No caso, temos um parceiro que cria todas as trilhas sonoras autorais para animação. Neste caso, pagamos pela produção sonora de cada projeto. Isso pode ser feito sem problemas? Você pode pagar e se você tem esse parceiro que realiza as trilhas, você tem que combinar o valor com ele para cada projeto, como você me descreve, e isso tem que estar discriminado na planilha. Certo? Mas sim, o pagamento pode ser feito, evidentemente, porque vai ser uma pessoa que vai trabalhar no projeto. E previsto na ficha técnica e na primeira orçamentária. Perfeito. A Divina Rosa, um projeto de extensão universitária, já com edições anteriores, pode ser inscrito? Pode. O referido projeto é de autoria de um professor, mas a autoria, mas o que eu entendi aqui, gente, é autoria para que a instituição execute a proposta do professor. A marca da instituição pode entrar? Deve entrar, mas esse dever é muito relativo ao proponente e à instituição que está executando ou patrocinando, tá bom? As logotipas obrigatórias é a do Estado de Goiás, a Lei Paulo Gustavo, do MIC e do Brasil, do Governo Federal. Essas são obrigatórias. Agora, outro logotipo de um parceiro, de uma pessoa que vai executar, de um patrocinador que está colocando outros recursos no projeto, aí fica a cargo do proponente e do parceiro, ok? A Kate Design, até ali. No edital de ações formativas, é possível incluir na planilha aquisição de aparelho de celular com câmera boa e outro tipo de equipamento para gravação de videoaulas no caso de propor curso online? Pode, né? Ou seja, você está executando aquela aquisição para o projeto. O edital também não está impedindo isso, tá bom? Agora, volta a falar, né, gente? Tudo que você for inserir no projeto, para a execução do projeto, tem que ser muito bem justificado, tá bom? Para não parecer que é uma aquisição fora da proposta, tá? Ou seja, não é da proposta, mas está sendo utilizado o recurso para outros fins, ok? A Vera Lúcia Rocha Pimenta. Sacha, não entendi sobre o questionário socioeconômico da lei Paulo Gustavo, que tem no mapa goiano. Um que está a parte da inscrição do projeto. Você pode explicar melhor? Posso sim, tá? Ontem o Gabriel, né, Vera, explicou um pouco sobre esse questionário, o edital 1 e 2, né, está junto do formulário, beleza? O edital 3 até o 20º, né, a gente precisa desse questionário na sua proposta. Então, você, vamos, um exemplo aqui, Vera, você se inscreveu ou está se inscrevendo no edital de ponto de cultura, ok? Mas você tem que ir lá naquele item do questionário socioeconômico, na oportunidade, né, ou PJ ou PF, preencher todo aquele questionário e enviar. Após enviado, você vai baixar o PDF dele e vai inserir no seu projeto do ponto de cultura no campo específico do questionário, tá? Vamos lembrar, pessoal, que esse questionário são perguntas que o Ministério da Cultura enviou para todos os entes, municipal e estadual, né, é a fim de agariar informações para criar um grande mapeamento e depois indicadores culturais e socioeconômicos sobre isso, beleza? Tá? É obrigatório, tá? Vera e pessoal. Lei Civa Arte. Se o meu projeto for ministrar oficina para mulheres com privadas de liberdade, terei que também prever contrapartida? Sim, né, vamos lembrar que é contrapartida, né, tem algumas ali incluídas, tá? No seu caso, né, terá um ponto extra por causa, né, de ações para o público feminino, tá? Mas vamos lembrar, Lei, que na parte de contrapartida também tem o item que fala do Goiás Social, né, que após a aprovação, junto com a Secult, nós vamos ver melhor plano de ação da sua contrapartida para o Goiás Social, tá bom? Raiany V. Camargo. Um proponente pode se inscrever em quantas categorias e executar quantos se aprovados? Neste caso, Raiany, ele não é categoria, é edital, tá? A categoria, ela faz parte de um edital. Então, ou seja, você pode se inscrever, pode escrever um projeto em cada edital da Paula Gustavo, tá? E aprovar um em cada edital. Porém, se você escrever dois projetos em um edital, em categorias diferentes, a inscrição mais recente será avaliada e a mais antiga será cancelada, tá bom? Então, ou seja, dois projetos em um edital, não pode. Um projeto em cada edital, ok, pode. O Pedro Fernandes perguntou, no item acessibilidade, pode-se fazer também essa justificativa sobre o uso ou não uso, nos 10% da acessibilidade? Por exemplo, ele põe aqui, no YouTube, lá já tem as legendas, não é como se colocar libras. Posso justificar e não usar esse percentual? Então, Pedro, só para lembrar uma coisa, que você informou aqui que não há como colocar libras, ok, o YouTube não tem essa ferramenta, mas você pode gravar, por exemplo, a libra em algum local e colocar no cantinho. Como tem, gente, já existe vários exemplos no YouTube que fica um campo aqui embaixo, televisão, YouTube, alguns outros canais, coloca aqui um videozinho que a pessoa traduzindo para libras, tá? E vamos também lembrar que nem sempre a legenda do YouTube é fidedigna, é fiel ao que a pessoa está falando, tá? Então, ou seja, isso tudo também poderá ser avaliado, ok? Lembrando assim, Pedro, que, reforçando o que o Sacha falou, beleza, mesmo que você faça um video destinado para o YouTube, sempre pensar, você e outros proponentes, se de fato haverá ou não a intenção ou possibilidade de exibir isso em outros lugares. Talvez, por mais que tenha sido feito destinado especificamente para o YouTube, pode haver um interesse de exibir em uma sala de cinema, num festival, em alguma outra plataforma e depender unicamente talvez da legenda do YouTube, que não vai estar disponível nesse outro arquivo, aí já dificulta um pouco, por exemplo, né? Então, de fato, vai ficar só no YouTube, né? Essa é uma pergunta que o proponente tem que se fazer, né? Ou há um mínimo de possibilidade de ser exibido em outros locais ou mesmo em outros streamings, outras formas que não não dá essa legenda automática, né? Que, além de tudo, ela é, na verdade, alimentada pelos próprios usuários, né? Então, quanto mais perfeita essa legenda tiver, né? É mais interessante até para o projeto, né? Então, essas são questões que você tem que levar em conta. e o Fabrício colocou uma frase bem importante, faça uma pergunta a você mesmo, né, gente? Que é a pergunta que o avaliador vai fazer, né? Aqui é um diálogo entre o avaliador, os avaliadores e o projeto. Ele vai ler e vai perguntar para o projeto, né? Ele não vai perguntar para você, ele vai perguntar para o projeto, ou seja, você tem que conseguir ter uma capacidade de responder ou imaginar uma pergunta, né? Que vai fazer, né? Então, ou seja, bem interessante a frase dele, porque é isso que tem que fazer. Coloca uma ação, né? Vi a live, vi a videoaula, né? Fiz perguntas sobre a videoaula. É a mesma coisa. Eu leio meu projeto e faço perguntas. Poxa, será que isso vai ficar compreendido? Será que isso não está em desacordo com o item lá em cima do formulário que eu coloquei? Será que a primeira orçamentária está de acordo com a meta que eu inseri? Será que essa acessibilidade, né? Eu conheço bem, por exemplo, né? Essa ferramenta do YouTube, eu sei todas as possibilidades dela. Então, são perguntas que têm que ser feitas a todo instante no projeto. Você fala o seu projeto e ele responde também, tá ok? Até o encerramento do ciclo e o envio do mesmo, tá bom? Essas dúvidas são sobre inscrição, mas é isso, lembrar que tem uma fase de avaliação e quanto mais informações, mais o projeto fica coerente, mais o projeto fica justificado. Porque, de fato, a gente sabe que muitas vezes a gente acha que talvez não faça sentido ou a gente quer até facilitar o trabalho de inscrição por conta do período, mas então, na verdade, quanto mais você colocar, é mais interessante vai ficar o trabalho porque tem uma segunda fase de avaliação. Exato, exato. Vamos lá, a Vera Lúcia perguntou, Sasha, sobre prorrogação, existe alguma chance de prorrogar até 16 de outubro? Então, Vera, nós estamos vendo aqui o envolvimento do Ministério da Cultura, que se envolveu agora, acho que na semana passada, nesse processo de prorrogação da Paula Gustavo, há todos os períodos no edital, vocês estão vendo, pessoal, que estão enxutos, como eu falei ontem, o maior período no edital da Paula Gustavo é a inscrição, 20 dias, os demais períodos são todos enxutos, como os outros estados do Brasil também. A priori, todos os estados e municípios terão que pagar os proponentes aprovados até o final do ano. Então, ou seja, claro, prorrogando a lei de Paulo Gustavo até o final do processo de inscrição, a Securte está já conversando sobre isso e montando uma estratégia para contribuir nessa lógica da prorrogação também. Mas, nós dependemos do Ministério da Cultura, melhor dizendo, dependemos do Congresso Nacional. O Ministério está encampando também agora junto com os estados. Os estados já estão encampando essa questão há um tempo já. O Ministério entrou junto com os estados e alguns municípios para convencer o Congresso a aprovar essa PL para prorrogar a execução da Paulo Gustavo. Flávio Saciotto, a casa de aceite dos artistas preenchidos em projetos deveria vir com um valor de cachê a ser recebido? Nos daria a transparência e a certeza da proteção aos artistas? O que vocês acham? Então, Flávio, isso aí, volta a falar, a casa de aceite não é obrigatória, você pode colocar para deixar, como avisei ontem, a proposta bem condensada e substancial. Agora, colocar o valor do cachê ou não, aí depende muito da relação entre você e o convidado. Então, ou seja, dar proteção sim a ambas as partes, ao proponente, ao artista, mas também tem que ver se caso necessite de alguma alteração de valor para mais ou para menos, por exemplo, como será essa relação entre vocês, ok? Tudo que você insere hoje na proposta, você tem que tentar prever o que pode acontecer no futuro próximo, tá? Amor, Juninho, Juninho, boa. Boa tarde. Amor, Juninho. Juninho, boa tarde. Boa tarde. Tem algum edital para a produção de espetáculo, figurino, trilha, cenografia? É possível no edital 13? Vamos aqui no edital 13 rapidamente, tá? Se não me falo na memória, criação, né? Deixa eu ver. O edital 13 é Pópos Tradicionais e Originários, né? O edital 13, ele encaixa somente festas, festividades, né? Criação de espetáculo, Amor, Juninho, você vai colocar lá um edital de arte e criação, tá bom? Agora, no edital 13 tem festas e festividades, né? Ali cabe, né? Como vocês comentaram ontem, uma quadrilha junina, tá bom? Olha, vou fazer a festividade que é a festa junina. Perante esses gastos que eu estou colocando para fazer a festa, eu estou inserindo figurino, como eu comentei ontem. Aí pode. Agora, inserir todo o figurino e não apresentar a festividade, não pode, aí é criação, tá bom? Agora, vou criar um espetáculo, cabe muito mais na arte e criação do que festividades dentro do edital de postos adicionais, beleza? Rodrigo Rocha, como é o procedimento de heteroidentificação? Vocês vão perceber lá no anexo 4, ali tem três documentos, um deles é o formulário, esse formulário de declaração, de heteroidentificação. você vai preencher esse formulário e vai inserir lá na segunda parte que é depois de aprovado, ok? E isso, né, será avaliado conforme a sua inscrição, beleza, Rodrigo? Coletivo Centopeia, porque o edital de ações formativas nacional, no caso, na categoria nacional, pode ser eventos híbrido, online e presencial, e a categoria internacional não pode, tá? Então, a gente, só para nortear aqui, a edital é ação formativa, nós temos a categoria de ações formativas no estado de Goiás, no Brasil, e ações formativas com convidados também de Goiás, no Brasil, mas no exterior, tá? Aí tem uma regrinha que Brasil e regional em Goiás, os convidados, pode ser um evento híbrido, online ou presencial, ou só presencial, ou só online. Mas, o evento internacional tem que ser um convidado internacional com evento presencial. Por que isso? Porque o valor é superior, entendeu, Coletivo Centropeia? A gente entende que trazer alguém do exterior para cá, o gasto de passagem é maior, né? Porque se fosse um evento online internacional, certamente o valor seria menor, né? Porque não teria gasto de passagem, às vezes de um seguro, de hospedagem, alimentação, transporte interno da pessoa aqui na cidade, tudo isso gasta. Ou seja, por isso que nós falamos, olha, tem que ser também um evento internacional presencial. Além disso, é interessante que a cidade que você está fazendo aqui no estado de Goiás tenha contato com esse convidado internacional. A troca de experiências cultural, gente, é gigante quando algo, quando há um encontro presencial dessas duas possibilidades, tá bom? tá por isso que o internacional a gente colocou como presencial, ok? Júnior Produção, Imposto de Renda não está claro, como eu coloquei ontem, tá? Também, Júnior, Imposto de Renda Pessoa Jurídica 4,8, Pessoa Física tem um link lá no edital para você calcular o valor que você vai pleitear no edital. Edital 13, Pós-Tradicionais originários, quadro 1.1, o valor pode ser para a produção de figurino, né? Eu também entendi a pergunta do Amor Juninho, né? Kennedy Almeida, então é a mesma resposta que eu dei para ele agora há pouco, tá bom? Brenda Valentim, boa tarde, obrigado pela live, Sasha, também aqui o Gabriel ontem, né? E hoje o Fabrício. O edital de trabalhadores em formação pede o gasto mensal do recurso. Este valor pode ser aproximado e não exato? No total, contabilizará o valor integral. Então, Brenda, como a gente pensou, né? A priori, uma bolsa mensal, aquele valor você teria que ter mensalmente para ele, O ideal será você dividir mensalmente igual, tá? Caso tenha algum outro valor, né? Por causa de um congresso, alguma coisa que eu preciso fazer, um mês de férias na faculdade, seja menor, o ideal é que seja bem aproximado, ok? Rodrigo Rocha, como pessoa física, posso me inscrever no edital de apoio a empresas e usar recursos na minha empresa? Como eu comentei ontem, tá, Rodrigo? Pode sim. Volto a falar, o recurso inteiro é para a empresa, tá? Não pode ser para você, pessoa física, tá bom? É para dinamizar a empresa, ok? Nesse caso, você vai só utilizar o seu CPF para dinamizar a empresa porque ela não tem dois anos, ok? Mas aí, é um artifício que está sendo utilizado nos editais, certo? Que de design, no edital, cultura criativa, ainda não conseguiu entender que tipo de projeto será aceito, sou artesã e queria uma explicação mais específica com o tipo de projeto que se espera o possível. Aqui no edital, vocês vão ver, quer ver, no Nexo 1 está colocado algumas possibilidades. Eu vou aqui abrir para ler para vocês. Você pode fazer projeto nas áreas culturais que são lencadas, algumas sobre moda, design, gastronomia, pode sim, artesanato, artes visuais, circo, dança, música, entre outros, né? Que aqui estão colocados. Você vai poder fazer um produto, olha, eu vou fazer um projeto para desenvolver um produto na minha área cultural, vou desenvolver um serviço através da minha área cultural. Serviço para quem? Assim você vai destinar para quem é esse serviço, tá bom? Ou um evento presencial na minha área cultural. Então, no seu caso, você pode fazer um evento no artesanato, você pode fazer um produto no escopo do artesanato ou desenvolver um serviço para algum público do artesanato. ou seja, aí você vai desenvolver criativamente o seu projeto, né? Ou seja, lembrando que a comida criativa também desemboca muito no sentido do trabalho, do desenvolvimento criativo, ou seja, nada melhor do que a sua área cultural também, tá bom, Kate? Algumas que eu vou responder, né? Se o Fabrício também tiver, se sentir à vontade, sabe o Fabrício mesmo? Sendo de outras áreas e responder para complementar hoje iniciar, fica à vontade, tá bom? Foi assim, bate bola aí e o Gabriel, tá? A Sérgio Maria continua, quanto o livro de poesia, você fez referência à obra solo, né? Ontem eu falei sobre o edital de criação solo. O edital aparece fazer referência à publicação, isso. No meu caso, é a organização do livro para a publicação futura, então nesse caso você não tem os poemas, você não tem nada, só tem uma ideia, quero fazer os poemas sobre a Goiânia dos anos 50, é um exemplo, tá? Você não tem nada, só tem uma ideia, aí sim, cabe no item 1.1, né? Que eu vou desenvolver uma ideia, você vai explicar como isso aconteceu, tá? Eu estou percebendo que essa categoria foi bem-vinda, né? Óbvio que a gente vai desenvolver nos editais futuros da Audiobank e também no FAC, tá, pessoal? Aí cabe sim, nesse sentido que você colocou, tá bom, Célia? De roteiro da Alexandra Ferreira, boa tarde, cheguei agora, não sei se está respondida, como poderia ser a contrapartida para quem vai apenas desenvolver roteiro, né? Uma contrapartida muito utilizada, não só para desenvolvimento de roteiro, por exemplo, se você é um roteirista, você pode dar, por exemplo, um mini curso, uma oficina de roteiro, né? E utilizar, por exemplo, o seu próprio processo na escrita desse roteiro que você escreveu e vai entregar como produto final, né? Nesse quadro. Isso é muito comum, pode ser uma oficina presencial, pode ser, imagina, uma oficina online, né? A gente tem o caso, não foi no caso de desenvolvimento de roteiro, mas a Michelle, que fez um curso em Madrid, né? Ela fez como contrapartida uma live falando justamente sobre como era a experiência dela lá, de estudar, como foi esse processo de um ano de aprendizado em outro país, isso foi, por exemplo, uma das contrapartidas que ela fez um projeto, foi pelo FAC, FAC. Então, assim, mini cursos e aulas costumam ser contrapartidas que se aplicam a praticamente todos os projetos, esse é um deles, por exemplo. Então, pessoal, o que o Fabrício acabou de colocar, eu também acho que comentei ontem sobre outras categorias de outros digitais, né? Um processo criativo, trabalhador da cultura, pesquisa, né? Numa ação formativa, ou seja, chegaram perguntas desse escopo que cabem muito também na resposta do Fabrício agora, tá? Vocês podem desenvolver contrapartidas de pessoal, das pessoas que não estão no seu projeto ou não sabem como é o mundo ou desenvolvimento desse tipo de projeto. Então, às vezes, a pessoa vendo você falar como passou todo o procedimento com o recurso público, né? Aprovado. E se você teve tranquilidade de desenvolver um roteiro que seja, a sua pesquisa na faculdade, né? A sua ação formativa, no caso, pesquisa, né? As pessoas vendo isso acontecer, opa, é assim que funciona, que interessante, a partir disso, eu posso também desenvolver um projeto, tá? É bem importante essa corpapartida para as pessoas enxergarem como foi, como o Fabrício colocou agora. A minha ação é sua também. Existem muitas dúvidas, só para finalizar, existem dúvidas, porque às vezes nem é só o processo de inscrito do roteiro, né? Isso, para você executar um, ou para participar de outros editais, você precisa escrever, por exemplo, o roteiro na biblioteca nacional, né? Tem que ter esse registro. Então, assim, já incluir esse tipo de explicação, nesse tipo de orientação, porque muita gente quer começar e nem sabe que tem que registrar, por exemplo, um roteiro na biblioteca nacional para participar de editais, como este, por exemplo. Então, já pode dizer, tem uma orientação ali de como é que faz entre um site da biblioteca nacional, esse tipo de coisa faz parte, por exemplo, de uma mini oficina, de um mini curso, né? E já passa conhecimento para as pessoas, que é o tipo de conhecimento muito similar que a gente passa aqui muitas vezes, né? Então, isso já é uma contrapartida muito valiosa, inclusive. Outra dúvida da Alexandra, ou Alexandra Ferreira, sobre a acessibilidade no edital de roteiro, né? Ela menciona 10% de acessibilidade no edital de roteiro, né? Desenvolvimento de roteiro, a acessibilidade, ela não é exigida, tá? É o único que não exige o 10% de acessibilidade. Mais 10% de divulgação. É, a divulgação pode ser feita, por exemplo, pode ser prevista justamente na contrapartida que você vai dar, por exemplo, uma mini oficina, você vai ter que divulgar essa mini oficina, né? Então, parte desse recurso aí, os 10% pode ser utilizado na divulgação da contrapartida, né? Então, uma coisa você está utilizando já para alimentar a contrapartida. Uma outra divulgação possível de se fazer, por exemplo, alguns editais de desenvolvimento de roteiro, por exemplo, a obra seriada de documentário, na obra seriada de documentário, vocês podem observar que o produto a ser entregue é o arco central, né? Da obra completa, mais um episódio piloto produzido, feito. Então, tem que filmar, produzir, montar, editar, um episódio piloto. Você pode fazer, você vai ter que fazer a divulgação desse episódio piloto, Você pode exibir esse episódio piloto, colocar na internet, vai ter que divulgar isso de alguma forma, né? Talvez até mesmo tentar exibir em uma sala de cinema ou em algum lugar, em algum evento. Então, você precisa fazer, prever esse tipo de divulgação do episódio, porque o episódio já é uma espécie de curta, digamos assim. Ele já é um produto existente que você vai ter que entregar e você vai ter que divulgar isso, né? Para as pessoas assistirem. E, sim, 27,5% de imposto renda, no caso de pessoa física, esse é o cálculo da alíquota. O João Vitor, na categoria de processo criativo, posso prever gastos com ingresso de espetáculos? Não, porque você não vai fazer um espetáculo, tá, João Vitor? A ideia aqui não é fazer espetáculo. A categoria de processo criativo é você que está com uma ideia, olha, eu quero desenvolver um espetáculo. Você não tem um texto, você não tem a ideia de figurino, não tem ideia de nada. Olha, eu só quero, eu tive uma ideia de fazer um espetáculo a partir da modernidade de Goiânia, por exemplo, nos anos X a X. Como foi o processo de modernidade de Goiânia? Então, é uma ideia, concorda? É um tema, melhor dizendo. A partir disso, eu vou desenvolver o meu espetáculo. Por exemplo, teatro, aí que eu vou desenvolver a ideia de figurino, a trilha sonora, o texto, tudo, o escopo de um espetáculo de teatro, assim também com a dança, assim com o ciclo, assim com a música, por aí vai, tá? Olha, eu quero fazer uma seleção de 15 músicas sobre um tema X. então, não tenho a música ainda, então eu vou ter um tempo, eu vou ganhar um recurso para eu ter tempo suficiente para poder criar. Gente, olha que maravilhoso isso, né? O roteiro, o audiovisual tem isso, muito bem já estabelecido na sua área. A pessoa vai desenvolver o roteiro, ela vai ter tempo suficiente para ficar no local pensando, criando, né? As pessoas, artistas do livro também têm isso. Então, nós torcemos para cá agora essa ideia para as demais áreas, tá bom? Então, não é para você criar um espetáculo e montar e depois executar, tá bom? Se você já tem uma ideia pronta, o texto pronto, tudo pronto, né? E quer montar o espetáculo, é na categoria de montagem ou solo ou com grupos, ok? Lucas Wagner, afinal de contas, precisa enviar mini currículo da equipe na ficha técnica ou currículo completo com comprovação de todas. Então, Lucas, você vai perceber que tem categorias que precisam do mini currículo da equipe, geralmente no audiovisual, tá? Agora, quase todos os digitais você vai precisar mandar o currículo e comprovação do proponente e o currículo da equipe ali que você colocou, tá bom? Ou seja, mas olha direitinho o anexo 1, tá? Que a maioria coloca lá mini currículo da equipe com comprovação, tá bom? E verifique se no anexo 1 tem a errata, né? Você vai na errata mais atual, alguns tem já a segunda errata, por exemplo, você vai na. Ótimo, bem lembrado. Luiz Alberto, boa tarde. Ainda sobre IR, tem exerção fiscal para sermos sem fins lucrativos? A priori, não, tá? Tem que recolher todo mundo, tá bom? Até, como eu falei ontem, a não ser que mude alguma coisa, a priori, todo mundo tem que recolher, ok? Dúvida da Lucinete Moraes. Para o edital de desenvolvimento de longa é mesmo 20 mil? É desenvolvimento de roteiro, no caso, quando a gente fala de desenvolvimento é de roteiro, é mesmo 20 mil? Porque só o valor do roteiro de acordo com o Sindicine são 40 mil. Sim, é 20 mil, basicamente por dois motivos. É um edital emergencial, né? Então, com 20 mil a gente pode, o edital ele vai contemplar mais pessoas e também porque, lembrando, a lei prevê que o edital ele possa ser combinado com outros recursos de outros editais. Ótimo. Então, você tem, vamos supor que o seu projeto tenha sido contemplado com 20 mil reais, nada impede que esse mesmo projeto seja contemplado em outro edital, municipal, estadual ou mesmo nacional para que você trabalhe no roteiro. Mas o principal motivo é justamente para que tenha mais contemplados por conta do caráter emergencial da lei Paulo Gustavo. Dúvida do coletivo guarda-chuva. O edital pede envio de roteiro pronto para a realização da obra audiovisual. Ou seja, que a gente já está falando do edital de produção, já existe um roteiro pronto para ser colocado. Pode colocar no orçamento o pagamento da roteirista? Sim, nada impede. Aí já vai a sua negociação com a roteirista, isso entra no plano e sobretudo na planilha orçamentária para se fazer o cálculo de toda a verba do projeto. Ok, vamos lá. É um cachê, no caso. Isabela Rovo, não está claro onde seria o comprovante de residência. Já respondi, né Isabela, que é depois de aprovado. Marisa e Glória, eu tive um projeto aprovado no FAC 2017 para livro, arquivo com cantigas e histórias cantadas em um canal de YouTube e foi todo finalizado. Agora quero fazer audiodescrição. Pode ser literatura? Então, no caso, você tem um livro, você quer construir, você quer fazer um audiobook, que eu entendi, né, porque nesse caso é um audiobook, você vai transformar o livro em áudio para pessoas com deficiência. É uma proposta, né, é uma proposta inovadora, eu acho que nunca a gente recebeu isso, né, vou voltar a falar, Marisa, você não vai audiodescrever, né, não vai ter um livro e um som ao lado dele audiodescrevente, você vai fazer um audiobook, né, que é para pessoas também com deficiência, tá bom? Mas não impede de você mandar não, tá? Isso, né, você colocou que é um edital de processo criativo, né, neste caso, o que eu entendi, você vai construir já o audiobook nesse sentido, tá? Então não é processo criativo, porque a ideia já está pronta, né, você comentou aqui em cima que você fez um livro pelo FAQ, aprovou, finalizou direitinho, então, ou seja, a ideia está pronta, né, você só vai transformar ele, né, para pessoas com deficiência auditiva, tá bom? Então não é um processo criativo, é sim na categoria, né, de montar, né, no caso, o livro, né, que é a última categoria, tá bom? Nesse edital de arte e criação. Lei Silva, Art, Sacha, Gabriel, eu queria sugerir que em próximos editais façam essa dinâmica que está dando certo, façam um vídeo descrevendo os editais e depois uma live para diminuir, dirimir as últimas dúvidas, parabéns. Que bom, Lei, né, e nós tivemos essa ideia junto com a comunicação, né, e nossa colega querida Alessandra, né, de fazer um, um vídeo-aula, né, vocês viram que a vídeo-aula do Fac, né, ficou super profissional e eu fiquei super contente achando que eu estava numa aula de faculdade, né, eu fiquei, poxa, até me senti demais assim, né, e foi mesmo, né, as demais lives, né, que a gente fez no Fac, a gente percebeu isso, né, a gente fez lives do Anexo 1, então, na Paulo Gustavo voltou essa ideia de fazer vídeo-aulas do Anexo 1 também, e como você percebeu, os colegas e nós também ontem, as perguntas foram bem mais diretas, né, opa, eu li o dital, vi a vídeo-aula, mas a minha pergunta é somente para finalizar a minha proposta, ou finalizar, né, a dúvida que está quase respondida, então, acho que você percebeu, e nós também, tá, vamos fazer sim na Aldo de Blanc, vamos fazer sim no Fac, né, vídeo-aulas, também profissionais, igual aquela que a gente fez, né, do Fac, muito mais modernas, assim, e uma live para poder tirar dúvidas, tá bom, claro, a gente viu que a live de ontem, em duas horas, não deu tempo para perguntas, vamos preparar também isso para os próximos editais, né, lives, às vezes, espaçadas, né, para não cansar também vocês, da nossa, vossa de presença, assim, mas também para deixar vocês, mais tranquilos, né, ao escrever o projeto, tá bom, Leio, obrigado pela devolutiva de vocês, gente, é sempre importante vocês derem para a gente uma devolutiva, até para a gente ficar ciente se está funcionando ou não, tá bom, ou que precisa melhorar, ou que precisa, né, condensar, tá bom, Ana Paula, se vai prorrogar a data, já expliquei, né, um pouco antes, um pouco acima aqui da live, gravada, aqui hoje é uma live gravada, Alucinete, não está claro onde seria o comprovante, já falei também um pouquinho sobre isso, Alucinete, é depois de aprovado o projeto, para desenvolvimento de série, pode comprar equipamentos, se pessoa física? A Vera Lúcia pergunta, como vai fazer um vídeo, Sasha, você vai fazer um vídeo explicando as dúvidas, que não foram hoje, ontem, no caso, hoje respondidas, é essa, esse vídeo aqui, tá bom, Vera Lúcia? Aquela perguntou assim, esclarece melhor, sobre a contrapartida, tem que ter uma ação, pelo menos, uma unidade de assistência social, porque ela pergunta assim, gente, a Vera Lúcia, sobre a contrapartida, ela tem que ter uma ação, pelo menos uma ação, em unidade, de assistência social, então, no caso, você tem que estar lá, no contrapartida, Vera Lúcia, sobre, contrapartida, ponto, o item tem uma contrapartida, no Goiás Social, que é definida, definida com a C.C. depois, em outra contrapartida, ok? O coletivo, o guarda-chuva, perguntou, no edital de arte e criação, na ficha técnica, pode conter apenas a proponente, e os restantes, o restante da equipe, que presta serviço, ser depois contratado? Pode, coletivo, o edital, o edital, a gente não impede, volta a falar, pessoal, o edital está muito, muito, tranquilo de escrever a proposta de vocês, tá bom? Volta a falar, será avaliado, né? Você pode prometer milhões de coisas, né? Ou inserir informações bem importantes ali na proposta, que a comissão pode entender que, cadê as pessoas que vão fazer isso? Eu quero ver se aquilo tudo, que é bem importante, a pessoa que vai realizar, ela tem capacidade técnica e de formação, para poder executar aquilo que você falou, que é importante, tá bom? Então, ou seja, cuidado, às vezes você coloca, insere muitas informações extremamente importantes, que a comissão, você sente necessidade de ver quem vai realizar, tá bom? Poder pode, mas será avaliado com certeza isso, ok? Bruna Vizc, muito obrigada pelas dúvidas tiradas, Sacha Gabriel e eu aqui conosco hoje, o Fabrício, se rolar a prorrogação da inscrição, será muito bem-vinda, obrigado, já comentei sobre isso, sobre a prorrogação, e também o Anson Matisse fala, prorroga por favor, tá? E a Nívia Ellen, como comprovar os 60% da equipe goiana e quando comprovar, tá? Óbvio, depois da proposta aprovada, você pode, por exemplo, colocar, isso não está sendo solicitado no digital, mas você pode colocar isso na, quando você for prestar conta, por exemplo, comprovando que você executou, porque a comissão pode pedir isso, se tiver alguma dúvida, você pode colocar, quando for entregar documento, documento para pagamento, olha, eu quero comprovar, coloque, tá? Por que eu estou falando isso? se gerar alguma dúvida ou alguma denúncia, como chega para nós algumas denúncias sobre propostas culturais, né, realizadas fora dos procedimentos, se a gente for averiguar, você terá que ter comprovação, ok? Mas eu peço para você o seguinte, para todo mundo, contratou, pessoas em Goiás, nesse escopo de obrigação do anexo 1 do seu digital, tá? Tenha os documentos guardados e caso alguém peça um dia, né, pode ser um proponente, pode ser um artista, pode ser a circute, né, você tem os documentos em mãos para poder oferecer, ok? Dúvida da Lucinete Moraes, para desenvolvimento de série, pode comprar equipamento, se pessoa física? Olha, para o desenvolvimento de série, Lucinete, não sei se você está falando exatamente do desenvolvimento de roteiro, né, que normalmente não envolve compra de equipamentos, né, mas aqui, pelo contexto da pergunta, imagino que você esteja na produção, né, então, assim, o decreto, né, da lei, é, diz, é, pelo decreto da lei é permitido, né, mas importante frisar aqui, o que a gente já, já lembrou em outras respostas, é que isso vai ser avaliado por uma comissão, né, então, assim, o equipamento que você vai comprar tem que estar coerente com, é, o projeto que você está apresentando, né, essa coerência é um dos critérios, vai ser avaliado pela comissão, pelos pareceristas, é, então, isso certamente será levado em consideração. Pelo decreto pode sim, mas, aquilo que a gente já falou outra vez, faça uma pergunta você mesma, né, se realmente é necessário para o seu projeto, e como isso vai ser avaliado por outros olhos, né, a coerência, se faz sentido com o projeto que você está apresentando, a aquisição desse equipamento, né. Então, é isso, pessoal, né, conseguimos responder todas as perguntas que ficavam faltando ontem, né, nosso compromisso, tanto da nossa secretária área, nossa chefe de fomento de gestão, Raíssa, a chefe de comunicação, Thaís Lobo, meu compromisso do Gabriel ontem e do Fabrício hoje, e da Alessandra, a equipe de comunicação, ou seja, todo mundo, a gente está envolvido, né, o nosso compromisso foi o quê? Dar transparência, dar, é, informações pertinentes às suas dúvidas, ontem na live foi fantástico, faltaram todas essas perguntas, ou seja, né, temos aqui, acho que uma hora, mais de uma hora, né, vocês viram as perguntas que foram chegando, tá, então todas foram respondidas, tá, gente, nosso compromisso foi esse, mas não vamos deixar de lembrar que nós temos, né, o e-mail, né, da Paula Gustavo, né, que está aqui no descritivo de vocês, na live de ontem também, nós colocamos embaixo, né, no descritivo, o e-mail, tá bom, ou seja, manda e-mail para nós, e uma informação, uma dica muito importante, não deixe para o último momento de enviar a proposta, tá, historicamente, as pessoas mandam no último dia, mais de 50% das pessoas mandam no último dia, tá, e por volta de 10 a 15% mandam nas últimas 3, 4 horas a proposta, isso é muito perigoso, por vários motivos, pode cair energia, pode travar seu computador, né, você pode ficar nervoso e mandar a informação errada, ou no nervosílio, na correria, faltar algum documento, né, como já aconteceu várias vezes, né, gente, nesse momento que tudo acontece, né, alguém passa mal, computador trava, né, tudo acontece no último momento que você vai enviar, então seja, né, é uma dica importante, é óbvio que nós temos até, né, a virada do dia 9 para o 10, né, para enviar projetos, mas eu sempre dou uma dica, deixe o último dia para você comemorar a inscrição que você enviou, ou os últimos momentos, para você ficar com os seus queridos, né, comemorando, ou torcendo para o envio da sua proposta, tá, não deixe o último dia, ou melhor, o último momento para começar a fazer o projeto, para começar a conhecer o sistema, para poder enviar, tá bom? Ou seja, nós estamos aqui para tirar dúvidas, né, que nós podemos passar por esse momento da Paulo Gustavo, da melhor forma possível, todo mundo unido, né, em prol de realmente fazer acontecer essa implementação, ok? Boa sorte a todo mundo, bom projeto, fique com saúde. É isso, um abraço, e até as próximas dúvidas. Ok. Obrigado. Obrigado.